Bom, ata de registro de preços é como se fosse uma licitação antecipada para evitar que você repita muitas vezes um processo licitatório de uma atividade previsível. Então, no caso das subprefeituras, por exemplo, em vez de cada uma das 31 subprefeituras abrirem uma licitação para contratar uma empresa de corte de grama ou de poda de árvore, então a secretaria das subprefeituras abre um processo licitatório dizendo, olha, nós vamos precisar de empresas que ao longo do ano de 2011 façam capinação dentro das seguintes especificações. Tem que ter equipes com 11 trabalhadores, com 3 motosserras, com caminhão de apoio, com agrônomo responsável, com isso, isso e aquilo. Então abre o processo de concorrência, as empresas se apresentam, provam que tem condições de atender a esse serviço no volume especificado, ou desejado, previsto, ao longo daquele período e a que tiver as melhores condições, melhor preço, ganha a ata. Então, a gente diz assim, ah, tal empresa tem ata ou a prefeitura tem ata de corte de grama e tal. Então, quando a subprefeitura precisa contratar uma empresa, não precisa fazer isso tudo de novo, ela vai lá na ata, chama a empresa que, a empresa já ganhou uma licitação, né, lá atrás, começo do ano, então ela pode contratar aquela empresa, né. Inclusive, você pode pegar carona em atas de outros órgãos públicos de qualquer lugar do Brasil. Então, se alguém fez uma licitação em Porto Alegre de um serviço que te contempla, você pode tentar pegar carona na ata. Vai depender de quê? Do próprio órgão que detém a ata autorizar, porque se você gastar a ata deles e faltar para eles mesmos lá na frente, então, não presta, né. Então, a ata tem um prazo determinado de vigência e um valor estabelecido. Então, a gente pode gastar na ata, contratar na ata, até no máximo 5 milhões e até no máximo abril do ano que vem. Então, e além do quê, a empresa precisa querer fazer o serviço, né. Veja bem, se for uma empresa de Porto Alegre, dificilmente ela vai querer cortar grama em São Paulo, mas em outros tipos de serviço, ou uma empresa de abrangência nacional, com filiais e tal, pode até dar certo. Bom, muito bem. Na Sotaco, a gente precisa contratar empresas que desenvolvam todo o nosso sistema de informação digital, digital, conciliando o cadastramento dos artesãos, a entrada e saída da mercadoria, dos artesanatos, no estoque, na loja, comercialização, código de barra, emissão de nota fiscal, tudo isso. Hoje em dia, muita coisa disso é analógica, na base ali do papel, e claro, desconectado, né. Alguns bancos de dados estão super desatualizados, o sistema em si trava direto, não dá conta. Enfim, a primeira coisa que a gente fez, então, foi pesquisar se havia atas em vigor de empresas de prestação de serviço nessa área de desenvolvimento de sistemas. E descobrimos que, sim, existe uma ata, agora eu não lembro de qual órgão exatamente, mas, antes de fazer a consulta ao órgão, a gente procurou a empresa que tem a ata e falou, vocês querem vir aqui, por favor, fazer uma avaliação para ver se interessa pegar o serviço, né. Então, eles foram, fizeram, né, uma avaliação de quantas horas os técnicos precisariam dedicar ao desenvolvimento do sistema e, depois, suporte técnico, né, manutenção, etc. E concluíram que, sim, que eles tinham condições, poderiam fazer, aí a gente foi, então, consultar o órgão público. Demorou para conseguir uma resposta, não atendiam, não respondiam, a gente mandou ofício e nada. Finalmente, conseguimos lá falar com o destinatário correto e, aí, rapidinho, veio uma resposta por e-mail dizendo, olha, infelizmente, a gente não pode autorizar ninguém a embarcar na nossa ata e era uma ata, assim, de 80 milhões, válida, até agora, o mês de agosto. A gente ia ocupar, sei lá, 200 mil reais de valor do serviço. A gente não pode, porque o TCU questionou, está questionando atas desse tipo, dizendo que o serviço de desenvolvimento de sistema é muito específico, portanto, não dá para dizer que um outro órgão pode pegar carona na ata, né, com as suas necessidades lá muito diferenciadas. Pelo que eu me lembro, o caso ainda não foi a apreciação definitiva, mas tem lá, né, tipo, está suspenso, enquanto não decidem se isso procede ou não procede, a gente não pode usar a ata. Então, estamos agora, né, abrindo o processo nosso de licitação para o desenvolvimento do sistema. Tem mais um pequeno capítulo, depois eu volto.